A relação entre a tecnologia e a desigualdade social A relação entre tecnologia e desigualdade social é um tema muito importante na atualidade, uma vez que a tecnologia tem sido vista como uma ferramenta capaz de transformar a sociedade. Entretanto, é importante lembrar que a tecnologia não é neutra, ou seja, ela pode tanto contribuir para a redução da desigualdade como para o seu agravamento. Um dos principais desafios para a relação entre tecnologia e desigualdade social é a falta de acesso à tecnologia por parte de parcelas significativas da população. A falta de acesso à internet, por exemplo, pode gerar exclusão digital e impedir o acesso a informações e oportunidades. Além disso, a desigualdade social também pode ser agravada pela forma como a tecnologia é produzida e distribuída. Empresas de tecnologia costumam concentrar grande parte de seus lucros em poucas mãos, gerando ainda mais concentração de renda e poder econômico. Outro aspecto importante é a forma como a tecnologia é utilizada em diferentes setores da sociedade. Por exemplo, em áreas como educação e saúde, a tecnologia pode ser uma ferramenta de democratização e redução da desigualdade. Por outro lado, em setores como o mercado de trabalho, a tecnologia pode gerar exclusão e desemprego. Para lidar com os desafios da relação entre tecnologia e desigualdade social, é preciso uma abordagem multidisciplinar que envolva a sociedade civil, as empresas de tecnologia e as políticas públicas. É importante promover a inclusão digital, investir em tecnologia que beneficie a sociedade como um todo, estimular o desenvolvimento de tecnologia em áreas estratégicas e fomentar a regulação que evite a concentração de renda. Em suma, a relação entre tecnologia e desigualdade social é complexa e multifacetada. Mas é possível utilizar a tecnologia de forma a contribuir para a redução da desigualdade social e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigado. Obrigado.